Vamos lá Mau, eu vou tentar mostrar um pouquinho do que mudou no jogo. Eu comecei a trabalhar com o sistema de texturização do Unity, que é o sistema do Terrain. Se você parar para ver, essas texturinhas aqui que você está vendo não tinha no projeto. Essas gramas aqui também. Eu vou para alguns lugares que eu mudei algumas coisas. Você vê que o chão eu texturizei um pouquinho mais. Aqui é uma grama alta que eu fiz, para dar um efeito no local. Você vê que tem uma texturização de areia aqui, está vendo? Ali de tijolos, está vendo? Então, assim, está indo. O projeto eu estou tentando embelezar, que é a única parte que eu posso fazer adiantado no projeto. Eu estou tentando melhorar. Vou te mostrar aqui também. Eu fiz uns cloths de panos aqui em cima, para poder melhorar. Você vê que está tudo meio texturizadinho. As gramas aqui, o cloth de pano, que são as bandeiras, está vendo elas se mexendo? Com o vento. Isso é uma evolução também do projeto. Algumas coisas aqui foram modificadas, geralmente no terreno e na parte de grama. Eu acho que aqui, eu vou dar um pulinho aqui no quartel. Eu acredito que eu tenha mexido alguma coisa também. Só na parte de baixo, que eu texturizei o local de treino aqui dos combatentes. E aqui no chão também, você vê que tem texturas no chão aqui relacionadas à parte onde vai ser os arqueiros que vão ficar treinando, está vendo? Eu vou mudar um pouco a câmera, eu vou mexer aqui para você poder ver o jogo. A câmera está em uma câmera meio isométrica. Se eu colocar a câmera um pouco mais baixa, tem uma opção que eu fiz, que dá para mudar a câmera. Só que ainda não foi implementada. Eu tenho que mudar aqui na câmera, na parte visual da câmera. Mas eu vou chegar perto aqui do local. Vou deixar aquele sapinho que já vem atrás de mim, está vendo? Me ataca. Ainda não está tirando vida, mas ele está aí, a grama alta, está vendo? Eu vou aqui, eu vou modificar uma coisa na câmera. Deixa eu ver se eu acho aqui, main camera. Aí eu vou modificar uma parada. Mudar a câmera, ficar um pouco mais baixa. E aí eu vou andar aqui com ela para você ver a diferença que dá no cenário quando você visualiza ele de mais de baixo no cenário. Ele tem um Deep of Field ali na frente. Algumas coisas vão passar meio na frente aqui agora, mas você vê que o... Olha lá a grama como ficou legal, está vendo? E se eu paro, olha, não sei se você consegue ver que a grama está mexendo, está vendo? Sacou? Aquelas coisas do ataque também ainda rolam, está vendo? Com o Tracezinho no ataque. Do mesmo jeito, algumas coisas foram modificadas, outras não. Mas você vê que eu tentei compor um pouco o cenário na grama, está vendo? Mas ele está com uma carinha mais de joguinho mesmo, um pouco mais de detalhe nas texturas, nas bandeiras. Tem uma parte também, vou voltar aqui para você ver, tem uma parte em que eu fiz uma texturinha de praia para dar um aspecto meiozinho com areia e tudo mais. Olha, uma texturizaçãozinha na frente aqui da casa. Saca? Vamos chegar perto aqui desse sapo, passar um pouco aqui, olha. Aqui fica o rio, olha. Olha como está bonitinho, está vendo? Quer dizer que as coisas estão meio passando na frente, né? Eu tenho que mudar um pouco a câmera. Mas, se você parar para ver, tem todo um clima de jogo já, né? Está um pouquinho mais... Ele está um pouco mais apresentável do que estava na época que eu mostrei, as primeiras vezes, né? Eu fiz o interior da casa, mas eu ainda não fiz... Ainda não fiz entrando na casa, sabe? Ainda não fiz o código para entrar e tal. Mas já está bem funcionando direitinho, lisinho, né? Eu vou sair aqui do modo player. Ainda tem aquelas funcionalidades, né? De você pegar uma picareta e fazer aquelas coisas que estavam configuradas para fazer. E animações de corte de árvore, né? Com o machado. Só que nada disso ainda foi implementado. O programador ainda está... Como ele faz como hobby, está demorando muito. Teria que pagar um cara para poder me ajudar a finalizar esse projeto. Na parte de programação, entendeu? Mas é isso, Mauro. Dá para você ter uma ideia. Eu vou sair daqui e vou mostrar rapidamente o cenário. Vou me distanciar aqui do cenário. Está vendo como está o cenário um pouco diferente, texturizado? Eu usei o sistema de terreno do Unity, está vendo? Então, ele está um pouquinho mais bonito de se ver, assim, sabe? Se chega perto, você vai vendo as gramas lá, está vendo? Então, o cenário está um pouquinho mais profissional do que as últimas vezes que você tenha visto. Eu acredito que sim, né? Uma coisa que ainda não foi colocada no projeto é essa casinha, está vendo? Que é a casinha da Lila. Só que ainda não está em funcionamento. Embora já esteja rolando a iluminação, o segundo andar... Ela já está em funcionamento, mas ainda não foi colocada na cena, entendeu? Então, eu pus uma parte de fora para poder ver. Mas é o interior da casa da Lila que está pronta para ser colocada. Essas são as mudanças que teve no projeto nesses últimos tempos. O que eu me lembro mais? Eu acho que não tem muita coisa para mostrar além disso. O que eu me lembro, assim, sabe? Deixa eu voltar aqui para a Lila. Onde é que está? Aqui, eu vou voltar para a Lila, ó. Fora as coisas que já tinha, né? Que algumas coisinhas já funcionavam antes. Que eu só... Que é o inventório, né? Que é o botão de inventório que está ali, ó. Você aperta o I e ele funciona. Aqui é a mesma coisa que já funcionava. Aparece um tooltip, né? Você clica e ele vai para os locais, está vendo? Isso já está funcionando, mas ainda não está... Ainda não fiz ela... Como se diz, ainda equipar a personagem. Aqui é a câmera um pouco de longe, com um pouco de... De névoa, está vendo? No cenário. Dá para você ter uma ideia do cenário como é. Como ficou, né? Isso aí, irmão. Eu acho que está bonitinho o jogo. Eu acho que é apresentável, entendeu? Então está aí para você poder ver de primeira mão... As mudanças que aconteceram no projeto. Valeu, Mau!